olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só nesse vídeo quero mostrar para você uma forma bem prática simples como faz para você que tem interesse tem site tem um blog e quer monetizar ele tá claro que não é é simplesmente falando se é fácil não é fácil né você tem que mandar para uma verificação onde o Google vai analisar vai fazer todas as verificações para aprovar nesse vídeo que quero mostrar qual que são os passos que você deve proceder para fazer com que isso aconteça tá tem que ter o início para você conseguir aí monetizar teu site então esse é o intuito do vídeo após a vinheta a gente vai para a tela e vamos lá falar mais sobre este assunto aqui é muito bem olha só antes de tudo quero convidar você que gosta de marketing digital aí renda extra automações a se inscrever clica embaixo se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo vídeo novo e a gente sempre atualiza muitos nossos assuntos aqui e antes também de ir para a tela só quero deixar uma dica para você aqui que é a monetização de blog hoje em dia é sensacional porque imagina que você se você claro se você claro gosta de criar conteúdo tá sem aparecer e lá usar e de ferramentas ou usar sua criatividade para criar texto com imagens criar conteúdos aí né que vão chamar atenção das pessoas para ler leituras é fundamental é sem ser essencial hoje em dia para que você tem aí é uma renda muito interessante muito boa simplesmente podendo trabalhar no seu escritório ou trabalhando tua casa criando conteúdos e colocando o teu blog lá é claro aí divulga né você vai você vai usar aí ferramentas de divulgação fica aqui até uma dica no card vou deixar para vocês uma ferramenta que envia mensagens em massa aí né do WhatsApp tem ferramentas aí para Facebook é impulsionamento tudo mais para que você consiga o que é divulgar aquele até esse teu anúncio esse teu anúncio não esse teu conteúdo essa tua publicação para que muito mais pessoas visualize e com isso aumenta os cliques e aumenta a renda aí no teu blog tá bom agora sim vamos para tela vou mostrar para você o que que tu precisa fazer para mandar esses pré-requisitos ter esses pré-requisitos e enviar para que o Google analise aí e aprove o seu blog para você que já tem um blog pronto aí tá se você não tem primeira coisa já vamos falar que a primeira coisa você tem que comprar um domínio no registros br tá você vai entrar lá bom eu vou fazer aqui no site vou abrir o site aqui registro br vamos lá passo passo registro br vai comprar teu site vai hospedar teu site vou deixar aqui na descrição uma sugestão aqui ou você pode estar me chamando no Instagram aproveitando já me siga lá os marcola oficial me chama lá no Instagram vou dica indicar para você uma empresa custo-benefício muito bom de hospedagem de sites tá e também aí depois preciso que Google Adsense se você já tem vídeos no YouTube já conhece Google Adsense é o que paga YouTube paga tudo isso aí então você precisa ter conta do Google Google Adsense tendo uma conta lá você tem um blog né então site um blog montado pronto aí com mais pelo menos de mais de 60 a 80 publicações já feitas nele tem aí pelo menos um ano aí a oito meses a um ano de domínio né que seu domínio já tenha validado já esteja no ar um site já tem já rolando a tempo isso facilita muito tá porque você comprar um domínio agora e amanhã já enviar para verificação é um domínio muito novo para que seja aprovado aí tá mais claro tem todo muitos é não pode divulgar não pode estar colocando para nesse período aí você não pode estar divulgando imagem com link é vendo fazer venda de produto você não pode oferecer nada dentro do seu blog é um blog blog que você tem que ter lá que segue as diretrizes mas um blog bem certinho bonitinho e simples tá é bem simples escolhe um nicho e pronto bom vamos lá mostrar o passo a passo para você no que você compra teu site aonde que você abre o até o AdSense como que tu adiciona os códigos que vão surgir bom lá bom primeira coisa você vai precisar ter um site então você vem aqui ó nesse site aqui registro o BR tá que é o registro BR vou abrir aqui ó coloca registro BR vai aparecer aqui ó cadê vamos ver eu já eu vou achar ele aqui aqui é esse aqui ó tá é que tem esse símbolo aqui bem esse aqui tá é aqui que você entra para você fazer a compra do domínio aqui é o que você encontra os domínios muito mais barato nessa mais barato do que nas hospedagens quando você compra tá então você clica aqui aqui você tem aqui eu tô numa área de é bem aqui aqui então você vai pesquisar o domínio que você tem interesse aí ó né por exemplo que você vai colocar aqui em agora e dá um enter aqui ó já vai ver se tem alguma coisa com esse nome aí ó pronto ó não disponível para registro ó tá então as claras só um exemplo isso aqui então você coloca aqui o nome que você quer aí pesquisar e beleza pô aqui então como eu falei é o lugar que você vem aqui para fazer a compra do teu domínio aí depois se contratou hospedagem existe várias hospedagem rostinger que é rostinger é vou tá deixando para vocês na descrição do vídeo também o nome de uma aqui muito interessante que dá um amigo meu aqui então também você pode estar me chamando no Instagram como eu já falei tá que eu posso estar mandando o link direto para você aí você vem aqui no Google Adsense Google Adsense aqui ó no meu caso tá eu venho aqui no Google Adsense você vai vir aqui em sites e em Google Adsense já vai para sites tá já tem um site Zinho que tá monetizado esse aqui tá tô enviei para a aprovação tá então ele tá preparação então que tu vai fazer aqui simplesmente você tem que clicar aqui em novo tá vai vai colocar o nome do teu site aqui ó lembrando ele vai sem o HTTPS tá ele vai exatamente como o nome como está aqui por exemplo lá os marcola.com.br não vai é só essa parte aqui não coloca HTTPS www nada essas coisas só o nome assim tá clicou aqui vai colocar teu nome aqui clique em salvar vai surgir um código tá vai surgir um código esse código aí tá esse código que vai surgir na tela que você vai pegar ele e você vai fazer o que vai poder pegar e colocar aqui vou abrir o meu site aqui dentro deixa eu abrir meu site ó eu vou mostrar eu vou mostrar aqui para vocês uma forma simples para vocês fazer tá quer fazer o que é assim ó vocês vão baixar esse aplicativo aqui ó site suíte tá você vai vir aqui ó em plugins adicionar plugins você vem aqui já procura aqui ó pelo site kit tá já vai abrir aqui ó ó é esse aqui ó o meu já tá ativo você vou colocar aqui ó vai colocar aqui para instalar agora vai aparecer um botão igual a esse instalar agora e depois clique em ativar ele vai ser instalado aqui você vai vir aqui em painel esse esse aplicativo aqui é esse plugin ele é muito importante que você pode instalar muitas coisas dentro dele também né você pode estar instalando já o tag manager e tudo mais aí tá então no caso aqui ó você vai vir aqui ó AdSense tá então ó você vai vir aqui ó e colocar aqui para configurar com AdSense ele já vai implantar os códigos automaticamente no teu site então simplesmente você vai clicar aqui em vai aparecer o diferente botão para você aqui né ele vai aparecer para você vincular com AdSense você vai que ele vai clicar ele vai pedir um código do ID do teu na do teu site aqui ó você vai colocar lá vai colocar teu site aqui dentro e vai seguir os passo a passo que ele vai mostrar aqui que é bem simples não tem segredo e pronto é só aguardar depois vai vir uma mensagem que o teu site foi para uma verificação tá esse é um método tá que você pode fazer e o outro método é você pegar e enviar aquele código que tá que apareceu aqui quando você colocou cadastrou teu site envia para o teu desenvolvedor envia para o Dom para pessoa que cuida do teu site e pede aí para ele implementar aquele código dentro do teu site lá na nos redes dos seus sites tá então ele já sabe se vai pegar esse código vai enviar para o desenvolvedor desenvolvedor e vai pedir para ele colocar dentro do teu site lá dentro tá ele já sabe qual que é a pasta e tudo mais e aí ele vai colocar lá dentro e lá é uma forma mais interessante até de se você se fazer aí tá então essa forma bem simples ó é não tem segredo é vir aqui adicionar teu site colocou ali ele vai vir um código esse código é que é importante vai pegar esse código porque tu já vinculou já colocou o site aqui dentro do Google Adsense vai pegar esse código e vai colocar lá dentro do site duas formas então relembrando instala o site suíte e segue os passo a passo ou envia o código para o teu desenvolvedor para ele instalar dentro do teu site tá só isso aí aí depois claro é só aguardar o tempo aqui que o Adsense exige e se o teu site for aprovado vai aparecer igual esse que tá embaixo aqui como pronto autorizado e os anúncios vão começar a aparecer lá no teu site e com isso você vai começar a gerar aqui uma receita de ganho tá claro que aí você vai depois você vai vir em contas tá se fica para o próximo vídeo mas já vou adiantar que você pode vir depois em conta e adicionar uma conta tua de pagamento tá ok muito bem muito bem vídeo bem simples como já falei no início vídeo bem simples mas direto porque na verdade é somente esse espaço que você precisa para você conseguir aí enviar enviar para aprovação não estou aqui dizendo que como você faz para aprovar e para você enviar para o Google eles vão analisar vão fazer a verificação todo e então qualquer blog é feito esse tem que passar por esse procedimento e aí sim pode ser aprovado e aí sim que for aprovado já começa a monetização teu site tá já conseguem colocar os anúncios com o site kit já é colocado os anúncios de forma tudo automática tá então ficou uma dica aqui de como você monetizar seu site começar a ter uma renda extra melhor aí também com blog tá ok então escreve no canal ative as notificações grande abraço até o próximo vídeo foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí